Olá, me chamo Filipe Queria te mostrar O teclado Trimic Está com dois a três meses aqui Tenho uma ideia de acionar E hoje acabei de concluir com a sexta Este teclado aqui O visual LCD dele está dando esse caso, tá? Mas as funções principais eu consegui recuperar No caso aqui Está ficando normal perfeitamente Está acendendo A Trimic Ford Plus Só o que falta agora é Programação, programar o timbre As combinações Mas ele está perfeitamente funcionando Menu Aqui ó, menu Aqui ó Tudo em ordem Olha lá, aqui ó Tudo Tudo Funcionando Conforme Planejadas Ok? Agora é só os timbres Falta A tecla está funcionando perfeitamente E agora é só aguardar, né? É isso aí É isso aí Um Obrigado.